Estamos no setembro amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio. Para garantir mais visibilidade à causa, todos os anos, a fachada da sede do Tribunal de Justiça é iluminada com a cor da campanha. Este ano, uma sessão de fotos com o público interno do TJMT e dos fóruns das comarcas também foi realizada. Ainda como parte das ações de conscientização, o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do programa Bem Viver, promoveu a palestra Transformação Emocional, o Poder de Escolher a Sua Vida. A ação integra a primeira medida preventiva do suicídio, que é a educação. É o tema que traz a grande proposta da prevenção no setembro amarelo, que é a valorização da vida, mas principalmente a habilidade emocional de continuar escolhendo tudo o que faz significado para nós. É a busca de significado, é o objetivo no sentido, é a produção de um propósito existencial que faz a vida ser a melhor escolha de todas. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização de prevenção do suicídio. Atualmente, é a maior campanha anti-estigma no mundo. No Brasil, ela foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV e outras instituições com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. O assunto é delicado, mas de acordo com a campanha, é preciso perder o medo, pedir ajuda e compartilhar informações. Eu acredito que a palestra vai trazer motivos, sinais que a gente possa estar observando mais para poder estar ajudando, para poder estar contribuindo com as pessoas e definitivamente eliminando esse mal que é o mal do momento. Triste, mas é uma realidade que a gente vem vivendo. E lidar com essas questões de uma maneira serena e saber não trazer, às vezes, para si mesmo, para o lado pessoal, é muito desafiador para as pessoas. Existem também pesquisas que falam sobre o Bornô, que é a questão das pessoas ficarem muito cansadas, muito estressadas, muito estafadas com aquilo que elas fazem. Mas por quê? Porque precisa de saúde emocional, precisa de um investimento em inteligência emocional, saúde emocional, psicoterapia e trabalhos como esse, eventos como esse, abrem portas para esse tipo de saúde em todo o sistema público de saúde. Setembro amarelo!